Olha aí, ó, gente, Dona Helena com a Chiquinha no colo. Tudo bem, Dona Helena? Fala um oi aí. Tudo bem, estou aqui na casa do meu mano, da minha cunhada. Nós estamos aqui matando a saudade. Tem muito tempo só não vir, né? É, conversando do passado, tempo de infância, tempo de criança. E o presente. E pôndo as fofocas em dias. Pois é. E a senhora, tia, achou boa a visita? Ué, minha filha, mas boa agora é só outra. Então não vamos demorar a voltar, não. Não, quer essa outra. Ai, que boidão. E o senhor, tio? Aí, pra mim foi um presente muito grande a visita de vocês. E surpresa, né, que o senhor não sabia? Surpresa. Surpresa, né. Eu estou aqui de vida. Fala, Lazinho, o que é que você manda, Lazinho? Mas sempre eu queria ligar com a minha tia, minha tia. Meus amores, olha só. Eu agora estou na casa de uma outra tia minha. Na casa da tia Conceição. Esse é meu tio Décio. Meu tio amado, que eu amo muito. Ali está o Walter. Paz e amor, meu tio Olívio, meu tio Zé. Ó. E ali está o Lazinho. Mais uma vez, que o Lazinho, eu vou te falar, viu? Tem que sair em todas. Lá você é pegando o seu pé. E ali está a minha tia, que é igual a minha mãe. Parece a minha mãe, irmã da minha mãe. E tão parecida com a minha mãe, que até no celular, as duas parecem. É o dia inteiro engarrada no celular. Olha só pra vocês verem. Tá vendo, gente? Porque falando com o Friote. Tá falando com o Friote, tia? É, com o Gê. Mas é bom demais falar com o filho, né? Pois é, gente. Tá aí, ó. Mais um pedacinho da família, tá? Depois eu mostro mais pra vocês. Porque a família é grande, tá? Beijo pra vocês. 10, 5 ali. Beleza. Beijo pra todos. Tchau.